Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China, estamos aqui com o jogo Mimis Cat, é Mimis Cat, né? Mimis Cat, é um joguinho de puzzle, tá? Bem bonitinho, é jogo até português, mas também não faz muita diferença, o jogo foi cedido pra nós pela Press Engine, tá? E vamos jogar aqui, o jogador do comecinho já joguei um pouquinho, né? Que vocês podem ver, mas o jogo ele tem bastante, bastante fase, né? Ó, são 55 fases, então, bora lá. É, pra mover, beleza, é, pra subir o menu, trocar a cor no fundo, tutorial, tá, beleza, básico, e é isso. O jogo, ele é bem simples, tá? É, não tem muito segredo. Pode mudar a cor aqui do fundo mesmo, né? Pode ir com o A ou o B. É, tô jogando no Nintendo Switch, né? Esse jogo é do Nintendo Switch. Passa, é só você chegar na porta, chegou na porta, e é isso. Tô jogando no controle, tá, pessoal? Aqui eu tô, como mexe só com um bom, com uma mão, então é mais fácil. Mais movimentação. O começo é bem simples, tá, né? Depois... Depois vai piorando. Como eu já joguei um pouquinho, ó, é já... Tem que já manja, já, né? Tem que fazer, ó. A caixa, a gente não consegue mover se ela tiver já encostada no canto, né? Então... Aqui é simples. Tem umas que... Que eu não sei o que tem que fazer, não. Se você apertar a X, ele volta desde o início, tá? Caso você que tá preso, você pode reiniciar. Agora eu pulo, ó. Tentar um degrau acima pra você pular. Tá? Eu quero chegar até onde eu fico empacado. Tá. Tanto faz. Aqui é mais fácil, aqui. Ainda tá simples, né? Vamos dar uma cor aqui. O jogo, ele vai te enganando que ele é fácil, tá? Ele é bem curtinho, né? Vocês podem ver aí. Eu nem sei que fase a gente já tá, mas... Ah, 13. Aqui... Tem que empurrar essas caixas que ela vai se somando. Só que não era pra ter feito isso agora. Então vamos reiniciar. A gente vem aqui, empurrar essa. Agora tá, 2. É, agora tá 2º acima. Isso. Isso. Tchau. 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 As vezes te engana, viu? É simples, mas as vezes... Um nelsinho errado você faz e já era. Tchau. 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 Um pouquinho de raciocínio. Não pode deixar o cave ficar negativo. Tchau. E agora tá simples. E agora tá simples. Você não precisa usar todas as caixas, ok? Bom. 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 Música Música Ai que coisa Eu vi a besteira que eu fiz Música 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 Viu como que não é tão fácil assim? Música 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 Esse já foi complicado Música 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 Pera que isso aqui eu não lembro como faz não Música 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 fazer tudo então até a parte que eu não sei fazer cara eu não sei se o jogo tá quebrado o que aconteceu cara não sei resolver aquilo lá e tem dica mas não sei usar não o o o o o o Tá Beleza Eu acho que é depois dessa Tá É que você tá aí nem a reta Pra fazer o pulo, então entendi É, eu acho que é a próxima Depois dessa aqui Vamos ver, vamos ver como que vai ser É essa aqui É, eu acho que é a próxima Ah, por aí Não tem como mexer nisso aqui Se eu mexer isso aqui Ele não sai do lugar Tá É essa aqui que eu não consigo passar Mas eu acho que eu Eu compreendi Vamos ver se é isso Vamos ver Ah, tá de brincanagem com a minha cara Eu não conseguia passar Agora passei Vamos chegar até o 30 Eu consegui, né Tá, não parece difícil É, eu acho que é Tá, eu fiquei meio confuso na porta ali, mas tá certo Tá, eu tô aqui Tchau, tchau. Não, o que é isso? Não, ferrou. Caraca, mano, que chatinho esse aí. Não pode ser de lado, se for de lado ele empurra. Não, o que é isso? Não, até esse problema a gente resolve já. Caraca. Passando. Pessoal. Esse aqui eu não vou fazer. Tirei até foto. Então, o jogo, ele é divertido. Ele é curtinho, né? Por mais que você, às vezes, pode ficar empacado que nem eu fiquei empacado ali. Mas o jogo é curtinho, né? Faz você pensar. É um jogo baratinho, tá? Tem na Shop brasileira já. E é isso, cara. Gostei bastante do jogo. É um joguinho para você passar o tempo. É bem interessante. Por mais que esteja em português, né? Ele não tem quase nada de escrito. Então, ele é bem simplesinho. Mas é isso. Para quem gosta de gatinho e puzzle, tá aí um jogo que eu acho que você vai gostar, né? Não posso afirmar com toda certeza, mas tem gosto para todo mundo, né? Todo mundo tem gosto diferente. Eu gostei e indico. Então, é isso. Vou ficando por aqui, né? Um forte abraço para todo mundo que assiste o meu canal aí. Deixa um likezão. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Comenta, né? Para ajudar. E se torne um membro, né? Caso quiser me ajudar e continuar o meu trabalho. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e é nóis. E é isso.